Mas velho, deixa eu te falar uma coisa, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar te ajudar, porra, é fazer... A gente vai lá, toma um banho... Simplesmente você vai trocar de roupa, tomar um banho, ajeitar o cabelo, comer e pronto. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o morador de rua logo após ter seu vídeo viralizado ao lado de Japinha, vocalista da banda Conde do Forró. A família dele também entrou em contato com a gente e eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, vocês estão no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que chegando agora no canal seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque assim você vai estar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. Pois é rapaziada, alguns dias atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo da vocalista da banda Conde do Forró que se chama Japinha, um vídeo em que ela aparecia ao lado de um morador de rua e esse vídeo viralizou nas redes sociais. Se você não viu esse vídeo, eu trouxe aqui no canal bem mais explicado eu vou deixar aqui em cima no card e também eu vou deixar o link na descrição que é pra você ir lá e conferir. Mas mesmo assim eu vou mostrar o vídeo aqui pra você que viralizou. Logo após eu mostrar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês também que a família dele entrou em contato com a gente e Japinha da banda Conde do Forró também fez um encontro com ele e vocês vão saber tudo que rolou logo após eu mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos ver. Fala rapaziada, tô aqui com o meu corote, passou o gari agora há pouco lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma incrível né que o gari não me pegou, não me reciclou, não me jogou no lixo e no final que eu sou a gente brilha pra caralho, se liga. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão, a gente se gosta como namorado e faz loucura como amante. É muito casal fingindo que se ama e muito sober, apaixonado pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o homem se desapegado Pois é gente, foi esse vídeo aí que circulou nas redes sociais. Como eu falei, é só você acessar o link na descrição que você vai ser direcionado diretamente para o vídeo. A família dele entrou em contato com a gente, mais precisamente a sua tia que se chama Paulinha e nos falou que o nome dele é Franklin e ele tem apenas 18 anos de idade. Ela ainda nos ressaltou que ele começou a morar na rua muito novo Ela ainda falou também que desde sempre vem tentando tirar ele da rua, mas não conseguiu E ela passou a ter mais uma esperança logo após o seu vídeo ter viralizado com a vocalista da banda Conde do Forró E a vocalista, mais precisamente Japinha, foi até um encontro com ele para tentar tirar ele da rua dar um emprego a ele, dar uma vida mais digna Mas veja o vídeo que ela gravou e postou lá em uma de suas redes sociais. Vamos ver. Mas velho, deixa eu te falar uma coisa, o que a gente quer fazer? A gente quer tentar te ajudar, porra, é fazer... Eu não quero ir agora, né, mas... A gente vai lá, toma um banho... Simplesmente você vai trocar de roupa, tomar um banho, ajeitar o cabelo, comer e pronto Só um gesto mesmo, só te agradecer e tudo Eu não vou não, eu não vou mentir A gente queria, porra, te ajudar aí, tentar arrumar um emprego pra tu e... Tipo, é... 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 tipo... porra, velho Sair da rua, dar uma melhorada aí A gente trouxe roupa aí, velho, aí a gente ia comprar mais um... Eu não vou não, porra, chatinho mesmo Foda, velho Tu prefere viver assim, velho É, é... é o que, né Então vamos pelo menos jantar ali, porra Não, eu já comei já também Já comeu Já... não fico sem comer, não, no meio da rua, não E é, né É Porra, bicho Aí, ó A gente podia fazer o que? Pelo menos usar a roupa que tem aí, porra Tomar um banho, dar um... dar um trato no cabelo É, comprar umas roupas ali no shopping, fazer alguma coisa pra te ajudar aí Não dá certo, não? Tu prefere viver na rua, velho? Tô na rua já há dois anos, vou ficar até o resto da minha vida, velho Porra, velho Infelizmente a gente não pode pegar a força, né, velho? É, tem que realmente, tem que... é uma escolha sua e... Você escolhe ficar na rua, prefere ficar na rua, infelizmente A gente procurou pra caralho, foi? Foi, a gente foi lá, tentou te achar lá, você não tava, a gente ficou esperando, foi? Voltamos aqui tudo Esperando tudo E nada Aí eu falei, pronto, lascou Aí a gente já veio aqui na intenção de te procurar aí, a gente conseguiu de novo Mas já que você não quer ir, a gente não pode fazer Não vou, não Então, é isso aí, velho A gente deseja boa sorte pra tu aí Se cuida E que tua vida, tua vida, você procura uma coisa melhor pra ela, porra Que tá saindo dessa, desse mundo aí, entendeu? Da rua Tá bom, né, velho? Tá um momento Valeu, velho Deus abençoe Pois é, rapaziada, como vocês acabaram de assistir o vídeo aí Viu que ele não quis sair da rua Vocês viram também que Japinha ali tentou de todo jeito levar ele pra algum lugar Cortar o cabelo dele, mas só que ele não quis Infelizmente, porque assim Essa seria uma grande chance na vida dele Pra ele tentar mudar de vida Eu também gostaria de parabenizar a Japinha da Banda Conde do Forró E toda a sua equipe por eles fazerem essa ação muito linda mesmo E assim, eles são muito humildes E todo sucesso para ela, cara Porque assim, é muito difícil nós ver algum cantor fazer isso E no caso lá do rapaz Infelizmente, ele não quis Mas assim, eu espero que um dia ele volte atrás Porque, cara, é muito difícil essa situação Tantos jovens aí no nosso Brasil Nós vimos morando na rua Mas é assim mesmo Faz parte da vida E com fé em Deus Logo, logo, ele vai sair dessa Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo É só se inscrever em nosso canal E assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui Muito obrigado E aí E aí